Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marli e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um almoço muito simples, mas muito delicioso e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vamos fazer um almoço delicioso, simples, mas porém muito gostoso, vamos lá é isso gente, eu vou fazer aqui ó, arroz com queijo, calabresa, pimentão, cebola e brócolis, que eu dei uma pré cozida nele já e daí já vou mostrar para vocês, quando eu levar para o fogo aqui gente, eu tenho ó, salsicha para acompanhar, vou fritar ela com ovo, mas vou mostrar para vocês o detalhe que eu vou fazer nela, tá bom? é isso gente, eu vou levar para o fogão o arroz, que já é para cozinhar e daí já vou cortar a salsicha para mostrar para vocês, tá bom? arroz todo mundo sabe fritar, eu vou colocar a cebola, que já tem alho lá na frigideira aí eu vou botar fritar e fritar o arroz gente, o ovo aqui eu vou quebrar somente lá aqui gente, tá vendo os palitinhos aqui ó, tem três aqui esses palitinhos aqui ó, é de dente, eu vou quebrar no meio já vou deixar quebradinho aqui ó, para mostrar para vocês como que eu vou fazer ó, quebrei os três palitos, se tornou seis esses dois aqui eu vou deixar inteiros eu vou cortar a salsicha gente, mas não vou atorar ela por completo, sabe? ó, vamos arrumar ela bem arrumadinha aqui para não chegar até no final eu não posso cortar ela até chegar no final, tipo atorar ela eu vou colocar duas aqui já para ficar, já para ser mais rápido ó aí você só firma aqui ó eu vou colocar mais assim para vocês poderem ver bem ó aí você vai cortar aqui, se você cortar ela diretão aqui ó vai cortar de fora a fora né, vai chegar embaixo e não é isso que eu quero eu só vou cortar ela até chegar aqui ó, tá vendo? aí você firma os palitinhos é bem simples ó a espessura não importa, importa que você vai cortar e ela não vai ficar encostar até embaixo, tá? ela vai ficar grudadinha, ó é bem fácil, só tem que firmar o palito ó, porque ele escapa ó, tá vendo? e daí se eu deixar ele sair fora ali aí eu já não vou ter uma salsicha cortada como eu quero e olha como ele é teimoso, sai ainda mais que eu peguei, eu vou virar o palito só para terminar essa salsicha ó, virei sem as pontinhas finas e vou continuar aqui ó isso ó agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer elas aí ó, cortei toda né, ficou bem sanfonada aí eu vou virar ela aqui, vou espetar aqui vou espetar ela aqui também, ó, fechei não fechou, saiu vamos fechar de novo, devagar a vó é meio aloprada aí ó, tá vendo ó daí vamos colocando ela aqui no prato porque daí eu vou esquentar bem o óleo para poder fritar elas para daí colocar, para fritar o ovo fechou tá vendo ó aí eu arrumo ela bem lá na frigideira ela se ajeita bem, ela fica bem sanfonadinha, tá? ela não fica abertona assim e aqui é fácil ó vou colocar uma só agora coloquei no palito vou lá ó tá vendo como é fácil ó pronto ó, mais uma porque se eu tivesse deixado ela assim ela ia ficar, assim ela fica que nem uma mola ó pronto, vamos colocar aqui também ó, mais uma e assim gente, eu vou fazer elas aqui e vou lá fritar e mostro para vocês daí, tá bom? como que eu vou estar fazendo ó vou deixar elas aqui, vou continuar aqui daí eu levo lá para o fogão já mais uma é isso aqui gente, eu vou colocar na banha bem quente no óleo bem quente eu vou fritar a salsicha primeiro para daí eu colocar o ovo deixa eu dar uma fritadinha daí virar para daí colocar o ovo fritar com ela isso o arroz já está fervendo bem aqui ó olha só um almoço delicioso e é isso gente, eu vou fritar ela aqui quando for para colocar o ovo que daqui a pouquinho eu vou colocar aí eu mostro para vocês, tá bom? até já fritinha a salsicha vou colocar a gema do ovo ó só colocar aqui dentro olha que bonitinho mais um aqui esse foi um pouquinho de clara junto mas não tem problema não vai estragar por causa disso mais um olha só a clara se você colocar a clara junto olha o que vai acontecer ó, tá vendo? um pouquinho de clara depois ele já sai para fora por causa disso que a gente frita só a gema dentro dele e é isso aqui gente eu não vou pôr sal porque o sal eu já coloquei no arroz já coloquei na tem na calabresa tem no queijo aí eu não vou usar sal aqui, tá bom? e é isso aqui assim que estiver prontinho eu vou voltar com vocês já com o prato para servir o prato, tá bom? até já é isso gente finalizei o almoço que foi muito rápido parece que foi demorado mas não, foi bem rápido e o resultado maravilhoso é esse que eu vou mostrar para vocês agora e vamos provar olha só gente do céu pensa num arrozinho top ó com queijo eu coloquei quatro fatias de queijo é queijo eu nunca lembro o nome mas é não é parmesão não esqueci mas é queijo e ó olha que arrozinho delicioso só isso aqui já estava ótimo com calabresa alho cebola só não coloquei pimentão olha só pensa num almoço sensacional que vale muito like e eu sei que vocês vão deixar um monte de like ó o queijinho que vem sair do prato maravilhoso e para acompanhar eu vou tomar uma aguinha com cravinho da Índia gengibre e limão a noite eu coloco um copo com água e quatro cravinho da Índia e um pedacinho de de limão de gengibre coloco no copo e daí no outro dia eu vou tomando uns golinhos assim tá ó olha só gente lembrando que retire o palito pelo amor de Deus ó vou retirar ó isso aqui é um perigo tá tem que retirar todos não pode esquecer de retirar o palito porque o palitinho Deus livre alguém ali engolir que Deus livre né olha só olha que almoço maravilhoso simples delicioso e que vale a pena fazer gente pode parecer simples na verdade é simples mas pensa uma coisa rápido fácil prático e coisinhas baratas não tem nada caro aqui tá e espero que vocês gostem do vídeo que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vamos provar essa delícia que eu sei que ficou maravilhoso não é porque eu fiz é porque é gostoso mesmo é almoço simples e tem que almoçar né gente é almoço do dia a dia vamos lá vamos provar essa delícia olha só quem gostar do ovo cru aqui que solta eu não gosto eu gosto dele bem passado tá vendo ó eu gosto dele bem passadinho assim ó mas quem gosta daquele ovo escorrendo ali ó fique à vontade ó a salsicha ficou bem crocante gente ó como tem queijo outros pedaços aqui tem bastante queijo eu botei parece que não mas tem bastante e daí quem gostar a salsicha eu fritei bem dos dois lados pra daí colocar o ovo porque se tu colocar na salsicha cru ou a salsicha ou o ovo vai queimar ou a salsicha vai ficar cru então coloca frita bem vira aí coloca a gema tá bom é isso gente beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo ó delícia pra vocês tchau delícia pode fazer nossa maravilhoso mas faça com essas coisas que a Valmarlin fez pra vocês verem que delícia que é com brócolis e essas coisas no arroz fica sensacional pode fazer com frango também mas a calabresa ó maravilha tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto